Fugiu de Alcácer Na última reforma constitucional, mais de metade dos deputados votaram a favor de abolir o artigo 888, a linha B, que refere que o sistema republicano do governo é inalterável. Quando a proposta monárquica é que o que devia ser inalterável é o sistema democrático do governo. E isso, pelo juízo, não é tão importante. O juízo mais importante é ter como chefe de Estado um líder partidário, uma pessoa apoiada pela finança, alguém que tenha, de facto, uma máquina por trás muito importante. A atual eleição é um caso excepcional, porque a única coisa que, de facto, tornou o professor Marcelo de Belo Sousa muito conhecido foi fazer um programa de televisão, além do seu passado. Efetivamente, que é um passado muito meritório e com muito valor, mas que não era conhecido pela maioria dos editores. Os editores nem sequer, provavelmente, conheciam o seu passado público. No entanto, toda a gente sabia que era uma pessoa inteligente, culta e que apresentava um bom programa de televisão. Isto mostra que, quem é, de facto, o primeiro poder em Portugal, não é um quarto poder, é a comunicação e, particularmente, a televisão, que é aquilo que, e, provavelmente, cada vez mais, os programas audiovisuais na internet. Sobretudo na geração mais nova. Eu já conheço-me essa gente que nem sequer vê uma televisão, só vêem as notícias através da internet. Portanto, provavelmente, a melhor maneira de chegar ao público jovem será através de um bom programa na internet. A revista, eu acho que é fundamental, a revista Correio Real, porque é uma coisa que se mostra, que está ali, que se pode ver os números antigos e tem sempre uma contribuição muito interessante. O último número tem uma contribuição muito interessante, realmente, da Viada do Castelo, mas, de facto, precisa de um apoio económico. Precisa que nós todos arranjemos publicidades ou donativos ou algum tipo de apoio financeiro para a revista poder ser difundida mais largamente. Agora, voltando aos problemas que não são propriamente do movimento. Eu creio que todos nós, hoje em dia, já começamos a perceber que o grande problema, não só de Portugal, mas da Europa e, talvez, do mundo, hoje em dia, é que há uma verdadeira revolução cultural que está em curso. O século XX foi marcado por duas grandes revoluções culturais. O nacional socialismo, mas que foi de curta duração, no tempo, e o marxismo que durou praticamente até hoje. Só que ambos foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas. De algum modo, o marxismo matou muito mais do que o nacional socialismo. Embora o que é considerado particularmente odioso do nacional socialismo é que fez uma seleção étnica das suas vítimas. Mas, basicamente, tentou exterminar duas raças, que foi a raça judaica e a raça cigana. Por outro lado, de facto, os ideais programados na altura também falharam completamente, porque eram profundamente anticristãos e anti-humanistas. A revolução marxista, talvez, em alguns aspectos, mais idealista, mas, no entanto, falhou por várias razões, mas, provavelmente, uma das razões é que vai profundamente contra a natureza humana. Quem explicou isso muito bem foi o grande etnólogo e antropólogo Condrado Orens, que demonstrou que grande parte dos comportamentos humanos não são de natureza cultural, mas são de natureza instintiva e que são herdados instintivamente. E o marxismo que quis fazer foi, pela política e pela força, alterar este comportamento e tornar o homem generoso, honesto, dedicado, etc. Obviamente, falhou porque foi contra a natureza humana, mas falhou também porque a natureza humana, muitas vezes, enfim, quando não é inspirada em valores espirituais, e quando nós não estamos preocupados com o que é que vai acontecer connosco depois da nossa morte na Terra, então tentamos aproveitar os anos de vida para lucrar o mais possível. E ficou visto que toda a liderança comunista também é um corrupto, na União Soviética, na Coreia do Norte, etc. e tinham, portanto, diversos privilégios. Finalmente, os militantes por esta revolução global perceberam que isto não funcionava. E realmente hoje, praticamente só na Coreia do Norte, talvez um pouco em Cuba e talvez um pouco na China, mas mesmo aí já acabou. E, portanto, decidiram, com o Gramsci, com o Herberto Marcuse e com outros filósofos, alterar o curso da revolução e transformá-la numa revolução cultural. Esqueceram os operários e os camponeses que, efetivamente, não davam além de Ságio nos princípios filosóficos da revolução, só davam de Ságio em conseguir viver melhor, ter uma vida mais justa, o que não conseguiram. E, portanto, conseguiram sim, mas conseguiram com o capitalismo, não conseguiram com o socialismo marxista. De modo que acabaram por criar a nova revolução. E essa revolução, nós não estamos a deparar, mas está triunfante. E hoje impõe-se legalmente pela força em muitos países, inclusive pelos Estados Unidos. E, de facto, essa revolução inclui a destruição da família, porque a família é a que transmite os valores morais e culturais da sociedade, geração em geração. Portanto, destruindo-a, espera-se poder acabar com esses valores e substituí-los por outros. Grande parte dessas reformas culturais que temos a ver hoje, como imposição, praticamente imposição pela força, quase, pela educação, ou pela deseducação, de formas alternativas de família, de formas alternativas de vida em comum, de modelos totalmente diferentes em muitos aspectos da nossa vida, e, sobretudo, destruição dos valores religiosos, particularmente dos valores católicos, porque são aqueles que estão mais firmemente ancorados e, portanto, mais obstáculos que podem levantar à revolução cultural. Isso é quase sempre. As revoluções culturais atacam-se primeiro ao catolicismo, depois, então, às outras religiões cristais por um lado e não cristais por outro. E, nesse aspecto, temos que perceber que o que nos estão hoje a fazer é impor nas escolas uma educação sexual totalmente contrária aos valores da sociedade portuguesa, para não falar dos valores espirituais. Uma educação, mesmo no ensino, que é manifestamente improdutiva e errada, mas que obedece a critérios ideológicos e políticos, e que falhou, em geral, na prática. Por isso é que nós, em Portugal, temos o maior, provavelmente a maior percentagem do nosso produto interno bruto dedicado à educação em comparação com a maior parte dos países contemporâneos, e, no entanto, temos os piores resultados. E não é porque os alunos sejam mais estúpidos ou porque os professores não sejam tão aplicados. Ao contrário, os professores, em geral, são gente muito sacrificada e muito dedicada em uma estatística que eu ouvi ontem, na Rádio do Renascente, se não me ligar, ou na Atenda 2, a percentagem de professores liciais e primários que sofrem de problemas psicológicos e que têm baixas psicológicas é muito elevada, porque, realmente, o ambiente de indisciplina, a falta de respeito pelo trabalho dos professores por parte das próprias famílias. E baixou o estatuto do professor e tornou a sua missão particularmente difícil em relação àquilo que era antigamente, em que eram as personalidades mais importantes de uma população, de uma comunidade, era o professor da escola primária e o párnico, e, mais tarde, o sargento da tropa. Enquanto havia sargentos a participar deste esforço de educação nacional, que, infelizmente, hoje também a sua posição foi muito diminuída. Napoleão disse, eu aprendi isso outro dia, não diretamente de Napoleão, mas do coronel Henrique, que eu aconselhava muito a convidar-me para fazer uma conferência, sobretudo para gente nova, que é um homem absolutamente extraordinário, com uma capacidade de historiador e de explicação da história. Primeiro, há um programa de vídeos, videocassetes, videocassetes, muito boas, feitos por ele, sobre todos os restos de Portugal. Eu aconselhava a procurarem, tentarem adquirir, para poder mostrar. Segundo, ele, de facto, aceita os convites e vai às escolas e vai a toda a parte do convívio gratuitamente, com um grande esforço e uma grande desnusidade. E, então, ele explicava, numa conferência que fez aos alunos numa escola que eu assisti, que Napoleão explicou que, para acabar com o país, era preciso acabar com três coisas. Acabar com a sua moeda, acabar com o ensino da sua história e acabar com as forças armadas. Para a moeda, já acabamos com ela, aceitamos que acabassem com ela. Então, o ensino da história está completamente adulterado, falsificado, e a parte que não está falsificada é tão incompreensível que os alunos, licenciais, em vez de lerem os livros, leem resumos e uma espécie de sementas que já são feitas para que se decorram. E, quando se decora aquilo, têm-se boas notas. Não é preciso perder tempo a ler os livros de texto, porque não se percebe nada. E que, além disso, em geral, ainda estão falsos. E, finalmente, acabar com as forças armadas. Acabar com as forças armadas, neste momento assistimos a um grande esforço nacional para acabar com as forças armadas. Atacas por coisas secundárias, como quem é que roubou, quem não roubou, quem é que não devolveu ou devolveu umas granadas e umas armas fora de serviço que estavam aí armazenadas. Ou então, de facto, as juventudes partidárias que há uns anos atrás tiveram uma má ideia de conseguir que se acabasse com o serviço militar obrigatório. que é o serviço militar obrigatório, esse sim é o melhor lugar para a integração social, para a promoção de jovens de meios sociais desfavorecidos, que hoje em dia passam uma juventude interna, sobretudo nos subúrbios de Lisboa e do Porto, e sobretudo se forem filhos de imigrantes africanos ou não europeus, acabam por não se integrar, acabam por ficar um bocado marginalizados socialmente e depois estudam mal, muitas vezes, com grandes exceções, obviamente, e estamos a criar toda uma faixa de população que se sente um bocado discriminada e que qualquer dia vai causar graves problemas à sociedade portuguesa, como já está a causar em França, na Alemanha, na Suécia e em muitos outros países. Todos os varões em França, há motinhos e grandes desordens nas ruas dos subúrbios e cidades, são queimados milhares de carros, são saqueadas lojas, há bairros inteiros onde já só vivem pessoas do grupo de raça, seja qual for, geralmente norte-africanos ou de outros, porque os nativos, a população nativa, já tem medo de viver nesses bairros e a polícia já não entra lá. E isto, como as próprias forças armadas e polícia hoje já são, em grande parte, em França, composta por jovens de grupos étnicos minoritários, são aqueles que encontram ali, ainda assim, a melhor maneira de se promoverem, vamos a ver o que isso vai dar no futuro. Daqui a pouco, quando houver uma revolução em França ou em alguns outros países europeus, não vai haver uma força de ordem que tenha coragem de nos pôr na ordem. Bom, isto é para dizer que, quais são as missões da causa real das rejeitações dos indígenas? O primeiro é, obviamente, explicar as vantagens do sistema de sofia de estado real. E essas vantagens, quem introduziu uma nova linguagem de grande impacto, foram os fundadores do BPM em 1974, 75 e já antes disso. foi que já nos anos, fins dos anos 70, que eram o Salve Mertelas, Henrique Parrilano Ruas e o Luís Coimbra, uma quantidade de outros, que foram fazendo uma doutrinação política. mas, juntando a monarquia à ecologia, porque se explicavam que a monarquia era a forma mais ecológica de simbolismo político no país, porque corresponde à natureza humana, porque é sustentável, enquanto o sistema republicano de sofia de estado passa sempre por um grande trauma de 4 em 4 anos, que é a desconstituição ou a manutenção do presidente no seu cargo, e no qual todos os pontos e todos os aspectos negativos são expostos e são expostos à discussão. O chefe de estado, mesmo republicano, que segundo toda a constituição tem de ser respeitado, mas de 4 em 4 anos deixa de ser respeitado, porque pode ser acusado de todas as maldades, incompetências e estupidez, porque faz parte da campanha eleitoral. Enquanto que numa monarquia isso não acontece, porque quando o rei ou morre ou abdica por problemas de idade ou de saúde, toda a gente já conhece o filho. E se o filho, por acaso, tiver alguma incapacidade, pois já está previsto no sistema político que será substituído por um irmão ou outro irmão, enfim, haverá uma regra de substituição estabelecida para a sofia de estado. Portanto, esse é um ponto que é muito interessante, é o ponto da ecologia política da ideia monárquica. O outro ponto é realmente, bom, muitas vezes a ignorância política leva as pessoas a pensarem que irão se desimplicar, porque nota se tivesse, digamos, um espetáculo mediático, enfim, à volta do rei. Eu estive há 3 anos na festa de aniversário do rei da festa. Há-los, cavaleiros, carruagens, tudo aquilo, com fardas históricas, milhares de turistas a assistir. Eu perguntei depois, enfim, aos membros da família real, por exemplo, os suecos que são tão agarrados, tão avarentos, não gostam de gastar dinheiro com luxos, pelo menos se o fazem, fazem discretamente, como é que acham bem todo este desfile? Ah, isto não é pago pelo Estado. Isto é tudo pago por uma fundação criada por milhares de suecos que contribuem para essa fundação e que ficou a seu cargo todo este equipamento histórico das Forças Armadas e do... Enfim, portanto, todo aquele enorme festival feito à volta do aniversário do rei é sustentado por uma fundação. Eu tenho uma prima minha, a filha do arquiduque Otão de Habsburgo, um dos fundadores da União Europeia, que foi até há pouco tempo deputada do Parlamento Sueco. que casou com um sueco e eu fui visitá-la. E o Parlamento Sueco, as instalações onde os deputados vivem, mesmo aqueles que são muito ricos e que podem ficar num hotel de luxo em Estocolmo, parecem um lar de estudantes de uma universidade, de uma simplicidade e de uma pobreza perfeitamente franciscana. Os próprios deputados metem a sua roupa na máquina de lavar e tal. Enfim, fazem tudo deles próprios. Fazem as camas, arrumam os quartos, etc. Praticamente não têm empregados, só têm algumas pessoas que de vez em quando vão lá fazer uma limpeza. Mas, de facto, a Suécia, e assim também na Noruega e na Dinamarca, se por um lado há um grande gosto e satisfação no prestígio e no, enfim, podemos chamar talvez folclore, ligado à volta da instituição real, ao mesmo tempo há uma grande preocupação de economia dos dinheiros públicos. Na Bélgica, a situação é parecida. Em Espanha, a Casa Real espanhola custa um quinto do que custa à presidência da República Portuguesa, o que dá por habitante qualquer coisa comum, se não me engano. A Casa Real inglesa é talvez aquela que fica mais caro ao hierário público. Mas, por outro lado, aquilo que a família real inglesa entregou à gestão do Estado é muito maior do que aquilo que custa ao Estado. Se houvesse uma República na Inglaterra e devolvessem os bens da própria família, a Inglaterra teria um grande prejuízo económico. E, portanto, isso mostra que só nesse aspecto económico já há uma grande vantagem para a instituição real. Nos outros aspectos, efetivamente, basta comparar, hoje em dia, o prestígio dos reis e rainhas, mesmo quando há problemas muito maçadores, como houve em Espanha, e não se pode disfarçar, efetivamente. Mas, em Espanha, eu creio que, de algum modo, também o rei Dom João Carlos devia-se ter reformado mais cedo, porque, de facto, o rei Filipe tem desempenhado muitíssimo bem a sua função e podia ter começado mais cedo. Mas, enfim, o Filipe não queria e os espanhóis não queriam, de modo que, enfim, houve alguns problemas que eu creio que têm a ver com a idade também de Dom João Carlos. Mas o resto das anarquias europeias nenhuma tem esses problemas. E, mesmo quando houve o drama da morte da Princesa Diana e do divórcio do Príncipe Carlos, a reação dos ingleses realmente foi de apoio ao Príncipe Carlos. Enquanto que toda a grande imprensa e televisões inglesas atacavam o Príncipe Carlos, houve uma sondagem em que perguntavam que, se houvesse uma república na Inglaterra, quem é que seria, na sua opinião, o primeiro Presidente da República? Em segundo lugar, apareceu o Richard Branson, que todos conhecemos. Em primeiro lugar, o Príncipe Carlos, de modo que mostra que, de facto, os ingleses e os escoceses e os outros habitantes do Reino Unido, eu creio que eles não fizeram a sondagem nos países da Comanuel, mas, quando na Escócia se levantou o problema da separação da Escócia, um dos grandes problemas contra a separação é que eles queriam independentizar-se da Inglaterra, mas discutia-se muito se queriam ficar com a mesma rainha ou, de facto, ser uma república. No caso da Austrália, um país que está nas antípodas de Londres, também houve um referendo onde os meios de comunicação eram quase todos a favor da república e ganhou a monarquia. Não se atreveram a fazer referendos na Nova Zelândia e no Canadá, porque aí o triunfo da monarquia era muito maior ainda. Há um país que são as Antilhas Holandesas, Curaçao, Bonangli, que, aliás, onde se fala um derivado do português, que é o papiamento, e onde também os holandeses, tempos a tempos, lançam a questão de que querem dar a independência às Antilhas. E a rainha, muito discretamente, vai dizendo que, se calhar, não é muito boa ideia, mas não se querem interferir na política. E os antilianos acabam sempre a dizer que nem pensar, nós temos o direito de ser holandeses. Mas, se nos tivessem perguntado, se ainda hoje se perguntasse aos cabo-verdianos, são tomenses e timorenses, provavelmente diriam quase todos que queriam ser portugueses. E eu não sei o que é que aconteceria numa pergunta destas em Angola e Moçambique, mas tenho muitas dúvidas se, de facto, os angolanos também não queriam ser portugueses. Claro que não no Estatuto de Província Ultramarida, mas no Estatuto de País Associado. E esse Estatuto do País Associado é aquilo que, de algum modo, a CPLP poderá caminhar para aí. E uma chefia de Estado real facilitaria esta união dos países da comunidade viva portuguesa, porque uma das divisões que existem dos países da CPLP, naturalmente, é cada um ter o seu presidente república. Se, em vez de ter um presidente república, tivessem um rei, todos aceitariam em conjunto, e depois tinham os seus governos, os seus parlamentos, as suas decisões políticas que tomariam cada um por si. Eu noto, cada vez que vou, como já fui dito esta manhã, continuando as intervenções, de António Sousa Cardoso, quando eu vou a Angola, quando eu vou a Timor, quando eu vou a outros países, de facto, tratam-me sempre, no caso da África, por uma expressão que em português é engraçada, mas que é o Moene Puto. O Moene é o rei e Puto é Portugal. E, de facto, por exemplo, eu tenho há tempos, eu não me quero estender demais, mas a história é interessante. Há tempos, eu fui convidado para visitar uma província longínqua do leste de Angola. E o rei local perguntou-me se eu sabia porque é que o governador me tinha convidado. Ele disse que não. E ele disse, olha, é porque nós aqui somos todos da UNITA e não gostamos nada do governo, mas agora que o nosso governador convidou o Moene Puto a visitar-nos, o povo ficou muito mais contente com o governo. Então, quer dizer, eu fui fazer relações públicas para uma província de Angola. E quando um presidente da República Portuguesa vai a Angola, onde se eu digo, o povo pergunta sempre se é o Moene Puto que vem. E depois ficam, afinal não é, enfim, é um senhor que está lá no lugar do Moene Puto, mas não é bem verdadeiro. Por isso, creio que essa união da Cplp é talvez também um argumento que nós podíamos, devíamos explicar para as vantagens de ter essa instituição real em Portugal. Desejo a maior felicidade ao trabalho da nova direção. Sobretudo, fico muito satisfeito por estes votos de trabalho em equipe. Porque creio que um dos problemas passados é que muitas vezes toda a gente descarrega tudo sobre o presidente e mais um ou dois elementos da direção e não há, parece, muitas vezes não tem havido o trabalho em equipe que poderia haver. E, nesse sentido, acho que talvez seja essa a principal reforma que o movimento está a precisar, e que mesmo a nível das diferentes férias e associações, haja um trabalho daqui. O presidente não pode vir a uma reunião da Cplp. Mas haverá certamente outras pessoas da direção que venham. O trabalho não deve ficar centralizado nos respectivos presidentes, tem que ser descentralizado numa equipe. E os próprios associados, mesmo não fazendo parte de nenhum órgão social, também devem ser mais chamados e encorajados a participarem e a cumprirem, enfim, darem o seu apoio naquilo que puderem. Eu não acredito que, havendo uma porcentagem tão grande de empresários que são monárquicos em Portugal, a revista, a revista Correio Real, praticamente só tem um anúncio lá. Não faz sentido, quer dizer, é um anúncio ainda por cima que, do ponto de vista puramente comercial, é rentável, porque é relativamente barato. E é visto por milhares e milhares de pessoas, entre os que recebem a revista diretamente e todos os outros que a leem, e mais os que eventualmente a veem na internet. É um anúncio que tem um impacto grande. E quem vê uma publicidade na revista não é a mesma coisa do que ver numa revista normal. Porque as pessoas dizem, não, este sujeito é simpático e tal, este é cá dos nossos, põe um anúncio na nossa revista. Portanto, há tendência de ir depois favorecê-la e dar-lhe prioridade. A quem é que será possível mobilizar muito mais meios financeiros para a ação de publicidade e de comunicação, se houver um esforço mais generalizado? A participação em feiras, que sobretudo a Real do Ribatejo tem feito com muito interesse em várias alturas, e a Real do Alentejo também um bocado, participando, tem, também tem, participando na Ovibeja e a do Ribatejo, na Feira do Ribatejo, é muito útil, de facto. Tem sido um grande esforço pessoal, um grande trabalho das pessoas que passam ali horas a ter que responder, enfim, a atender as pessoas curiosas também lá. Eu outro dia vi um anúncio, uma piada sobre a Ovibeja, em que dizia que a Web Summit é uma espécie de Ovibeja com internet. Mas, de facto, essas feiras têm um grande impacto e é um sítio bom para também promover. Quais são os perigos a evitar? Um, o perigo é associar a ideia monárquica a um regresso ao passado. Porque todos nós temos tendência, e é justo, valorizar a nossa história, é muito importante. Mas convém sempre mostrar que nós não queremos um regresso ao passado. E fica muitas vezes a imagem de que nós somos só dos ístios do passado. Portanto, é muito importante insistir sempre na atualidade do sistema monárquico. E esse é um dos problemas. O outro problema que existe, e é geralmente reconhecido, é associar a ideia de adesão à monarquia a uma certa ideia de elitismo cultural ou social. Que é muito importante desmistificá-lo na prática. E, portanto, acho muito bom e muito útil. Por exemplo, eu, em tempos, estive numa organização do Núcleo de Montalegre, da Real Associação Trás-os-Montes. E o presidente do Núcleo, no seu discurso, disse Nós já temos células em todas as freguesias da região. E o senhor era um antigo militante da Intersindical, que utilizou uma expressão própria da sua militância. E isso é muito interessante, porque, de facto, se conseguirmos ter no nosso meio a militância de sindicalista, é um passo em frente fantástico. E também é um caminho muito interessante. E é preciso mostrar, pela prática, de que pessoas de todas as tendências políticas aderem a esta causa. E não só pessoas de tendências mais conservadoras, tradicionalistas, e, portanto, é um tipo de armadilha que é preciso evitar. Bom, eu não quero seguir o exemplo do antigo presidente Samora Machado, e vou interromper a minha mensagem aqui. Muito obrigado a todos, muito obrigado por terem participado nesta iniciativa e terem aceito esta responsabilidade no cargo da causa real. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua presença aqui, que é, de facto, um grande encorajamento para todos os congressistas e dá mais prestígio a este congresso e a esta reunião. E muitos parabéns também pelo trabalho que tem sido desenvolvido em Rio Maior e no Conselho de Rio Maior em preservação do seu património e no desenvolvimento das suas potencialidades económicas e sociais e na integração de grupos de imigrantes que vieram para cá e que foram ativamente integrados com o apoio da Câmara Municipal e dos serviços escolares e de todas as forças vivas do Conselho. Parabéns. E aí E aí Obrigada. Obrigada. Obrigada.